Olá, boa noite, muito boa noite a você, muito boa noite gente, final de semana chegou, chegou a sexta-feira, graças a Deus, é mais uma semana vencida, mais uma etapa cumprida, né? E o pessoal já vai aí, quem estava falando com a gente, olha isso, aquilo, essas observações, pode mandar aqui no meu PV, que a gente vai anotando ou no 98402006. Muito boa noite a você, meu amigo, muito boa noite a você, minha amiga. Hoje é, estamos conversando com muita fé, mais uma noite de trabalho, mais uma tarde, fim de noite, como queira, mais um crepúsculo, né? Junto com você. Foi mais uma semana vencida, mais uma semana de batalhas, mais uma semana de enfrentamentos, mais uma semana com boas notícias, com más notícias, com notícias de todas as formas, com prosa, com risos, com entrevistas, com participantes, com brincadeiras, mas, acima de tudo, com muita seriedade e respeito a você, meu amigo, a você, minha amiga. E hoje nós vamos falar aqui, na nossa transmissão, nós teremos uma videoconferência, uma videotransmissão direto de Goiânia, com o Celomar Breda. Celomar Breda, que é do Instituto, que é do ITCO, Instituto do Centro-Oeste, técnico do Centro-Oeste. O Celomar, que estará com uma equipe multidimensional, é encarregado de colaborar para a implantação do novo plano diretor da cidade de Goiatuba. Como nós havíamos dito anteriormente, é necessário, a cada 10 anos, que se faça um novo plano diretor, de acordo com a lei das cidades, com a legislação vigente. E esse ano não é diferente. Nós provavelmente teremos um ano atípico, devido às pandemias. Mas, antes de mais nada, eu quero desejar a você uma boa noite. Sabe por quê? Nós teremos uma boa noite, um bom final de semana. Na segunda-feira, com a graça de Deus, eu quero aqui dar boas notícias. Nós queremos trazer a vocês notícias agradáveis. Se for necessário, lógico, as ruins também devem e têm que ser dadas. Mas, eu quero, na segunda-feira, quando voltarmos no nosso programa, não estou encerrando, estou apenas começando. Eu quero voltar com notícias excelentes, com notícias boas. Porque, infelizmente, os casos do tal do Covid estão aumentando. E o percentual para a nossa cidade é considerado alto para uma cidade do nosso porte. Nós lamentamos. Mas, antes de falarmos de tudo, falemos da vida, falemos de Deus, falemos que a esperança não está perdida e que amanhã vai ser melhor que hoje. E depois de amanhã, ainda melhor. E nós vamos vencer. Vai dar certo. Vai dar certo. Acredite. Bom, já vamos começar a nossa transmissão? O Toninho. Boa noite, Toninho. Boa noite. É porque a gente está aqui, pessoal, você não sabe a ginástica que nós estamos fazendo. Porque eu estou aqui, o Selomar, em Goiânia. A gente vai fazer uma vídeo, conferência aqui, uma teleentrevista, para levar vocês com a melhor qualidade. Vai dar para ver os dois? Não, só o Selomar. Então, nós vamos linkar agora com o nosso amigo Selomar. Nós vamos dar boa noite para ele. Daqui a pouco eu mando um abraço para o pessoal que está chegando aqui. O Zé Eduardo, a Antônia Maria, o pessoal, o Hebert Pereira, meu querido, Maria de Lourdes, enfim. Já, já a gente vai mandando um abraço para todo mundo aqui. Porém, nesse exato momento... Tem a matéria da faixa. Faça a coisa certa. Antes do Selomar, faça a coisa certa. Então, vamos fazer a coisa certa? E depois eu já venho com o Selomar falando sobre o plano diretor, o novo plano diretor. Inclusive, a maioria das cidades do estado de Goiás devem fazer, uma grande parte delas, deverão voltar aí ou estudar ou reestruturar o seu plano diretor. Mas antes de tudo, faça a coisa certa! No quadro de hoje, faça a coisa certa. Faça a coisa certa. Você vai atravessar a faixa? Sinalize que você vai atravessar. Você vai passar pela faixa de pedestre sem crise, sem problemas. Vai agradecer o motorista, dizer obrigado pela colaboração. Vai passar sem grandes transtornos. Agora, faça a coisa certa. Faça de forma correta. Você, pedestre, também é responsável pelo trânsito de sua cidade. Então, faça a coisa certa. Meu filho, não esqueça. Use máscara. Esse é o nosso amigo Selomar. Selomar, nesse exato momento, nós já estamos ao vivo. Muito boa tarde. Boa noite, reuniais. Boa noite. Seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo ao Goiás interior. Falando-se em plano diretor, falando da necessidade de se fazer um plano diretor. Mas, antes que ele seja elaborado, é preciso que a população participe. Já já nós vamos falar o que é e como é. Mas, antes de mais nada, é preciso que a população participe. Não é isso, Selomar? O plano diretor nada mais é do que a transformação em realidade dos anseios da sociedade. Ele é uma lei, como qualquer outra lei, e ela parte dos anseios, das necessidades que a comunidade tem. Existem duas formas de a gente perceber isso. de uma forma técnica, quando os nossos técnicos vão à cidade, para identificar os problemas. Mas, também, pelo sentimento da comunidade. Para isso, a gente precisa ouvi-las. Bom, Selomar, e para o leigo, para a pessoa que não conhece, não sabe o que é, para uma linguagem bem tranquila, bem popular, vamos dizer assim, o que é o plano diretor? Então, eu vou falar um pouquinho técnico, mas também vou traduzir. Faça isso, por favor. Porque, da mesma forma que, como tem, às vezes, algum cidadão que pode não conhecer os termos técnicos, também temos os advogados, temos os técnicos, os engenheiros, urbanistas, que também são seus telespectadores aí. Então, o plano diretor é a principal lei, certo, que regulamenta toda a estratégia, vamos chamar assim, edilícia da cidade. O que é as leis edilícias? São as leis que cuidam do meio ambiente, as leis que cuidam do zoneamento da cidade, onde pode e onde não pode ter comércio, onde é que tem que ter serviço, onde é que tem que ter residência, se pode ter prédio alto ou não. Onde é que vai poder ter novos loteamentos? São as leis que cuidam da regularização fundiária, aquela pessoa que não tem o documento da sua terra, do seu lote. Também o plano diretor trata disso, certo? O plano diretor trata de como é que tem que ser a arborização na cidade, como é que tem que ser as calçadas, né? Ele regulamenta tudo isso, certo? Então, como é que tem que ser a questão da gestão urbana? Como é que o município executivo tem que cuidar da cidade? Quais são as secretarias importantes, os órgãos institucionais que vão cuidar da cidade? Então, é um documento muito amplo, né? E ele depois cuida dos detalhes, nas suas particularidades, nas suas leis complementares, né? Então, a lei de parcelamento do solo vai cuidar da parte de loteamentos, né? A lei do zoneamento do comércio de serviço, o código de edificações de como é que vai construir a cidade, né? Então, vamos chamar assim para o povo entender, o plano diretor é o pai e a mãe, né? Os filhos que vão, são as outras leis menores, né? Que vão cuidar no maior detalhe. Tá, uma pergunta que eu te fiz hoje pela manhã, se o plano diretor altera a planta de valores, ou seja, que muitas pessoas às vezes ficam preocupadas, falam, mas será que vai mudar o preço do meu terreno, do meu lote, da minha residência, né? Será que vai alterar o valor aí dos imóveis aqui no meu bairro? O plano diretor trata da planta de valores ou não? Bom, essa questão da planta de valores, ela é uma outra área, certo? Agora, o plano diretor, uma cidade que tem plano diretor, que requalifica a sua cidade, que regulariza a sua cidade, certo? É natural que o seu imóvel venha a valorizar, certo? E mais adiante, pode acontecer de uma lei da área tributária, certo? Querer fazer a regularização também, né? A atualização dos preços desses imóveis, né? Por exemplo, aonde eu moro, eu comprei, fazem mais de 10 anos, eu comprei por um valor. Hoje, depois de 10 anos, esse meu lote foi, que eu tenho a minha casa, ele se valorizou. Então, é natural que a prefeitura, né? E isso, na realidade, não é porque a prefeitura quer ou não, é uma obrigação, por lei, a prefeitura atualizar esse preço, certo? Esses valores. Então, mas para isso existe todo um conjunto de regras, de diagnóstico que tem que ser feito, não pode ser chegar lá, amanhã nós vamos mexer na lei, né, da planta geral de valores, e amanhã vai passar a valer 20% a mais. Não é assim. Entendi. Tem um processo que acontece, certo? Tem que ter a participação da comunidade, de vários técnicos na área imobiliária, para ver se realmente houve uma valorização do imóvel e em qual região também, porque às vezes aumenta numa região, diminui outra, né? Ok. Agora, por falar em participação da comunidade, vocês pretendem ter, né, obviamente as pessoas não vão poder participar de forma direta com as famosas oficinas, mas elas são necessárias e devem ocorrer, mas de uma outra maneira, justamente por causa desse período pandêmico, mas nós teremos aí nessa jornada a participação das pessoas que podem, através de um link disponibilizado aí no site da prefeitura, fazer, responder esse questionário, respondendo esse questionário, a pessoa fica, como se diz, ela já deu o palpite, ela já fez a sua observação. Até quando as pessoas podem entrar nesse link e podem participar dando a sua opinião aí dentro do prazo, né, que vocês pretendem executar esse plano diretor? Então, a nossa ideia é manter esse link até o dia 10 de junho, certo? Era o prazo que nós teríamos aí, mas isso também depende muito da participação popular. Pode acontecer, se a gente não chegar no número que a gente está com uma expectativa de alcançar, a gente pode ser que a gente incorrogue um pouquinho mais. Eu queria falar um pouquinho das oficinas. Essas oficinas a gente pretende fazer, o que são as oficinas, né? As oficinas são justamente para esclarecer a população o que é um plano diretor, né? Então, na realidade, aqui a gente já está fazendo uma chamada para as pessoas ficarem atentas lá no site da prefeitura, que essas oficinas vão acontecer para a gente explicar o que é o plano diretor, com mais detalhes, né? Já ouvir um pouquinho a população, certo? Mas depois, de forma presencial, nós vamos ter, nós vamos ter a presença, nós vamos ter a presença da população nas audiências públicas, né? Sim. No último, duas audiências públicas nós vamos fazer, então nós temos que esperar esse período aí da pandemia, ver o que a legislação vai dizer, né? O que as autoridades estaduais e municipais vão fazer, mas a gente está com uma expectativa que em julho ou agosto a gente consiga fazer essas audiências públicas com a presença do público, né? Então, nós estamos vendo aqui a questão da tecnologia, contamos aí com a ajuda de vocês, então a gente está pensando em algumas soluções para poder fazer essas audiências presenciais. Bom, é o que se espera, né? E o que mais, nesse exato momento, é necessário é que as pessoas participem dando a sua opinião, já que nós estaremos aqui, obviamente, divulgando aquilo que for necessário. Temos a expectativa de realizarmos a elaboração desse plano diretor em breve, para que ele seja aprovado, para que... eu perdi o retorno aqui contigo, Opa, é o meu microfone aqui, rapaz. Era o meu microfone aqui, seu amor, viu? Agora você está me ouvindo bem? Agora você me ouve bem, né? Sim, sim, tinha perdido e voltou agora. Era o meu microfone aqui, que tinha dado pane. Hoje, pela manhã, foi um Deus nos sacuda, né? Agora de novo acontece. Mas é necessário, nessa primeira etapa, nessa primeira fase, acima de tudo, que as pessoas participem, né? Isso, Selon Maria, eu já quero aqui deixar o canal à disposição, queremos deixar aqui o nosso trabalho à disposição para colaborar, não só com o trabalho de vocês, mas com essa necessidade do município, para que tenhamos aí o máximo de pessoas participando, o máximo de pessoas atuando, dando a sua opinião, porque quanto mais pessoas derem a sua opinião agora, elas depois não podem reclamar, falar, olha, ah, mas eu não falei nada, né? Mas o prazo é agora. A hora é agora e o momento é já. É, porque o que acontece? É, como eu venho sempre explicando aí nas rádios, né? Nossa participação. Uma coisa é o nosso técnico ir na cidade e ver vários pontos, né? A população, em cada canto da cidade, ela tem os seus olhos, né? Claro. Então, às vezes, num determinado bairro tem um problema de mau cheiro, tem um problema de uma erosão, tem uma rua que há muito tempo não é asfaltada, tem um problema de regularização fundiária que precisa ser resolvido. Então, a gente precisa que a comunidade entre lá no site da prefeitura, preencha a pesquisa, porque daí a gente vai conseguir, nesse detalhe que nossos olhos não conseguiram perceber, os olhos técnicos, a gente vai lá e resolve, né? Ou, pelo menos, a gente vê o problema e coloca na lei para ser executado lá pelo poder executivo, né? Seja ele quem virá daqui para frente, né? Daqui para frente. Ok. Selomar, muito obrigado pela sua participação. Espero vê-lo em breve e em outras oportunidades também, caso seja necessário, estaremos aqui à sua disposição. Grande abraço, muito obrigado, e com certeza nós vamos ver em breve em Goiatuba. Grande abraço. Um abraço. Esse foi o nosso amigo Selomar, né? Selomar Breda. Oi? Ah, tá. A turma do Riso? Então, vamos com a turma do Riso e já, já, a gente volta. Vamos lá, turma do Riso. Oi, compadre. Oi, compadre. Como é que tá, senhor? Tá bom, compadre? À minhas custas. É? Tudo bem? Compadre, você sabe de onde que eu tô vindo? Não. Fui lá visitar o seu bendito. Onde? Fui lá no seu bendito, lá no Capão do Mato, lá embaixo, perto da... daquela serra lá. Hum. Rapaz, você acredita que o manézinho, filho dele, completou 56 anos e é sorteiro até hoje? É sorteirão de tudo. Ele é bobado mesmo, aquele caboclinho, né? Quer dizer, aí... Mas foi engraçado conversar com o seu bendito, lá eu falei, vai, seu bendito, mas o menino aí não quer casar, né? Não, até outro dia eu falei com ele, Cheguei pra ele e falei, senhor manézinho, você acredita que ele completou 56 anos e não sabia o que era fazer a coisa com a mulher? Nada. Nada. Fui, seu bendito, mas tem umas pessoas que é atrasado mesmo. E eu com 40, eu já tinha feito duas vezes, já. Os meninos de 12 anos já tá fazendo? Pois é. Aí eu falei, não, eu dei um concerto nele esses dias. Falei, manézinho, faz o seguinte, meu filho, vai lá na cidade, pega essa porca, leva, vende, e você dá uma ida na cara das primas. Ele falou, uai, pai, nós temos prima? Falei, não, meu filho, explicou pelo caminho das pedras, pegou e foi. Levou essa porca e já foi, entrou na cidade, o compadê já entrou gritando com essa porca. Ai, a porca é pra vender, o dinheiro é pra meter, porque meu pai falou, e foi levando, sabe, estranha, nessa conversa aíada. O cara escutou aquilo na rua, falou, gente, mas que bobo, falando bobeira ali, gente. Foi lá, comprou a porca dele, pegou o dinheiro, foi lá onde o pai falou que era, chegou lá, quando ele viu a Carlos, aquele estranho bonito lá dentro, aquela mulher, de duas peças só, ele arrumou uma vergonha, rapaz, ele não entrava, sabe, as mulheres apontavam, ele escondia, as mulheres disfarçavam, ele olhava. Até que uma mulher comentou com a outra, falou, tem um bobo ali na porta, rapaz, vai lá, atende lá. Deve estar querendo alguma ajuda. Aí chegou lá, falou, o que foi, você está precisando de alguma coisa? O pai mandou eu aqui, falou, vai lá na casa das primas, eu acho que é para vocês fazerem bobagem comigo. Falei, tem dinheiro? Falei, tem o dinheiro de uma porca, está aqui no bolso. Falei, então vem para cá. Uma baixotinha, levou ele para o quarto, você sabe o que quer fazer? Barba, cabelo, bigode, assim, sabe? Saiu de lá até visgo, rapaz, romano. Acaba foi de vir no pai, você tem que fazer a coisa, é bom isso? A senhora cobra quanto? Quanto que eu pago? Falei, paga 80. Falei, eu posso voltar amanhã? Falei, o que você quiser. Voltou no dia, falou só que agora é 120. Falei, mas por quê? A gasolina subiu essa noite, né? Aí passou um 10 dias, voltou lá, ela falou, agora é 150. Falei, mas credo, 80, 100, agora já é 150. Que infração é essa? Foi que depois que você veio aqui, a gasolina subiu mais duas vezes. Não voltou lá mais, né? Aí esse dia, ela encontrou na rua lá, andando, por acaso, viu, ele conheceu na hora o jeitão, né? Ô, manezinho, eu sim, cara, a senhora tá boa, beleza. Ué, você não quis voltar lá mais? Aí não gostou não? Falou, não, enquanto você não passar essa periquita a gás, eu não vou voltar não. Enquanto, eu falo pro gás. Ô, Tô, hein, seu pai te deu o quê? Não sei o que você... Fala lá, fica lá, a Eliana Aparecida entrou aqui, gente, eu perdi que o Tô, ele ficou futricando o meu celular aqui, né? Mas eu quero agradecer aqui as pessoas que estão compartilhando o nosso trabalho aí e participando. Ricardo Pacheco, eu ouvi aqui o nome dele ainda há pouquinho, né? O João Carlos Moraes, o João dá mensagem, eu falaria dos namorados agora, ele tá já preparando aí as cestas, aquelas mensagens bonitas, românticas aí. Um abraço pro João Carlos Moraes, meu amigo João, vai dar dois corações. Vocês vão mandar uns abraços aqui, ó. Vamos lá, abraço pra quem? Ah, Fabiano Rocha entrou aqui, Fabiano, um abraço, né? Douglas. Tem o Douglas, o Douglas, meu afilhado. Tem o, tem a Leida, Leida. Já tá fazendo uma iguaria de milho e vendo a gente. Iguaria de milho e vendo a gente? Essa iguaria de milho é tipo assim, pamonha, cural, é, pamonha assada, chica doida, né? Essa ferreirinha, tá curtindo a gente lá de Uberlândia. Opa, um abraço, ferreirinha. Tô de bom pra você aí, garoto. Manda uma coisa pra nós aí, ferreirinha, depois, tá? Nove, oito, nove, zero, 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 meia, tá bom? É o meu amigo Beto, tá? A Suede, a Suede, não, é o Suede, é o Suede Miranda, o Pastor Suede. Verdade, Falando nisso, hoje lá no Recreio Bandeirantes tem o culto da família, né? Hoje lá no Recreio Bandeirantes. Um abraço, Pastor Suede, irmã Marlene, pensa no pessoal bacana, viu? A Divânia Vieira, né? A Divânia foi minha coleguinha de trabalho, pensa numa pessoa linda, é professora hoje, né? Um abraço a ela. Também, a... Leninha, Leninha Prudente, Leninha, eu quero agradecer, a Leninha mandou um pedaço de bolo pra mim, você perdeu, eu tô aí, pensa, cara. eu comi tudo, não chegou não, eu comi tudo, sabe assim? Eu passo na afro, rapaz. Não, deixa eu te falar, isso aqui pessoal, ó, vou mostrar pra vocês aqui na câmera, era pra ser um pacote de biscoito, pra nós falarmos sobre o biscoito Garcia, né? Era. Sabe o que tu aí fez? com o meu biscoito. Com o meu biscoito, mas, esse aí é o biscoito, esse aí não. Não é esse não, né? Vai ter um próximo aí, que o seu companheiro. Ó, meu amigo Pedro Lemes, né? Pedro Lemes é o papai da nossa secretária, né? Um abraço, né? A Márcia Ferreira, é, da Silva Nascimento, entrou aqui também, muita gente, graças a Deus, né? Pessoal, se eu ainda não falei seu nomezinho aqui, se eu não registrei, me perdoe, tá? Mas a gente vai mandando aqui os recados aos poucos, e durante esse período nós precisamos, nós precisávamos falar sobre a necessidade da elaboração do plano diretor da cidade. É lei, a cada 10 anos ele tem que ser feito. Então, se você não, ah, eu não dei meu palpite, eu queria palpitar. Tem um link, você vai entrar lá no site da Prefeitura, tem o site da Prefeitura, ou você pode entrar aqui no Goiás Interior também, no Goiás Interior, nós temos o link para você, tá? Meu amigo Johnny Ribeiro, Johnny Souza Ribeiro, gente finíssima, um dos melhores redatores que eu conheço, foi vídeo repórter também, Pessoal fantástica, excelente profissional da área, viu? Ô Johnny, você ainda não danou comigo até agora, então ainda está bom, né? Quero mandar um abraço aqui para o José Carlos Carol, lá de Itumiara, que tem um programa lá na TV Rios, inclusive estou devendo algumas reportagens, algumas matérias para ele. Carol, perdoa o seu amigo, tá? Perdoa. Quero mandar um alô também, todo carinhoso, assim, bem respeitoso, a gente falou da Patrícia Lemos, e nós ainda não trouxemos a Patrícia aqui para a secretária, mas por que você está falando de tanto? Porque, gente, é muita coisa para uma pessoa só, e a sobrecarga sobre aquela menina, porque eu posso chamar menina, porque eu vi crescer, né? Você é do tempo que a Serra do Buriti era cupim. Exatamente. Na verdade, eu fiz o rascunho do relatório da Santa Ceia, mas o Roberto Arantes, ô Roberto Arantes, cara, um abraço, meu amigo, né? Muito obrigado, gente, por estar participando conosco. Gente, a necessidade de elaborar um plano diretor, como nós dissemos aí, você viu um profissional da área, um rapaz do Instituto Tecnológico do Centro-Oeste, que vem para colaborar, há uma disponibilidade do link, porque não dá para fazer várias oficinas, vários encontros com a população, justamente, porque não dá para fazer aglomeração, mas teremos alguns encontros, acho que talvez seria mais viável, eu não sei, fazer com as entidades de classe, o sindicato disso, o sindicato daqui, o sindicato daqui, seriam menos pessoas, né? E, obviamente, como eles estão sendo representantes, seria uma grande ideia. O Roberto Santos, alô Roberto, abraço, obrigado, meus amigos e minhas amigas que estão nos acompanhando. Eu quero dar aqui os parabéns, mais uma vez, à Polícia Militar do Estado de Goiás, em especial ao grupo de patrulhamento tático popular GPT, né? GPT, o Toninho, que prendeu quase 5 quilos de maconha, maconha para caramba, meu, muita maconha, quase 5 mil, quase 5 quilos de maconha. Tinha uma galerinha no golzinho branco, ali no setor, próximo setor bananeiro, e já havia uma certa desconfiança e umas denúncias e o pessoal do GPT ligado. Quero mandar o comandante dessa viatura, que estava o sargento Alves, estava o Cássio, o Arthur e o Júlio. E lá no Copom estava o sargento, outro sargento Alves, meu amigo Alves Negrão. E eu quero mandar um grande abraço, porque eles conseguiram, detectaram o pessoal, deu um baculejo no carro, encontrou o quê? Um meio quilo da droga já fracionada. Só um pouquinho. A droga já estava fracionada, pronta para quê? Para a venda. Pois bem, numa conversa bem gentil com os... O que é isso? Não, é patiuli. Não, não. O quê? Patiuli. Patiuli? Você não conhece não, patiuli? Eu não... Meu pai e minha mãe bateu muito quando era criança e... Patiuli. Bom, perguntando... Isso é rachis? Não, não. Patiuli é uma... São umas ervasinhas, um especialinho que você colocava para dar cheiro no guarda-roupa, nas cavetas, para não ficar fedorento, né? É tipo uma naftalina natural. Então, perguntaram para ele, o que é isso aqui, menino? Falei, não, é patiuli. Eu falei, não, mas isso aqui tem cor de maconha, tem jeito de maconha, tem cheiro de maconha. Olha, vamos resumir. O que é isso aqui, menino? Ele falou assim, não, doutor, é maconha. Bom, uma conversa bem gentil, amistosa, com o pessoal da viatura, que estava lá atendendo a sua ocorrência, perguntaram para eles, vocês têm mais alguma coisa na sua casa? Eles, oh, sim, nós temos, mais quatro quilos, encancetado. Foi uma conversa bem gentil, você sabe que o pessoal da UGPT é extremamente educado, e levaram os traficantes lá para a residência. Esse pessoal vinha de Minas Gerais para vender droga aqui em Guaniatuba. Só que vocês caíram na mão dos meninos da barca preta e vai cair de novo. Bandido aqui em Guaniatuba tem vinda curta. O serviço aqui de vocês é muito pouco. Quando é? é quando vocês conseguem trabalhar. Está dado o recadinho. Parabéns, pessoal, pelo trabalho feito, pelo trabalho realizado. E foi encontrado hoje o corpo de um cidadão, se não me engano, por nome Francisco, ali, o Toim, no setor... Oh, meu Deus do céu! A cabeça está ficando ruim aqui, mas eu prometo aqui. Não tenho nome aqui, mas eu pego aqui agora. A esposa desse cidadão já tinha divulgado que ele estava desaparecido e foi realizada uma busca numa chácara abandonada no trevo de Buriti Alegre, na BR-153, saída para Itumbiara, do Poço Goiatuba 2, na Serrinha. E também acabou que descobriram, infelizmente, já o cadáver desse senhor já falecido. Ele estava desaparecido, ainda não... as causas ainda serão investigadas, a gente espera que tenha sido morte natural, que não tenha violência, mesmo assim, não deixe de ser algo muito, mas muito desagradável, uma notícia muito ruim de a gente repassar vocês, mas é necessário que nós passemos, que faz parte do nosso trabalho e a comunidade tem direito de saber. Então, infelizmente, nós tivemos aí essa perda, nossos pesares e a família, uma morte trágica, triste, se eu não me engano, o primeiro nome dele era Francisco. Perder alguém já é difícil. Ainda mais nessas circunstâncias, é muito complicado. Então, quero aqui externar os nossos pêsames, as nossas condolências à família. Eu sei que não é fácil nessa hora e a gente pede aí os amigos, os familiares que se aproximem ainda mais da esposa, enfim, e possam lhe dar um abraço, um carinho, um afago nesse momento de dificuldades. Tá bom? Por falar nisso, Tonho, nós fizemos hoje a entrega, vamos falar de coisa boa agora, né? Falar de coisa boa. Já foi notícia pesada. Não, na verdade, a morte aqui é mais triste, mais complicada. Porque a outra foi uma boa notícia, prender o traficante. Vem de Minas para traficar aqui, Zibidinho. Não, rapaz, aqui o sistema é bruto. Aqui o sistema é bruto. Aqui é Goiatuba, Goiás. Aqui é pera na noventa. Aqui não, né? Um abraço, o capitão Soares agradeceu pela entrevista concedida aqui essa semana, muito instrutivo, muito produtivo. E também ao major Wesley, comandante da nossa polícia. Enfim, é toda a corporação, se não, começa a mandar um abraço para quem conhece quase todo mundo. Aí vai ficar aqui a noite inteira mandando um abraço pessoal da polícia. A polícia civil agora ficará encarregada da investigação desse problema lá, desse óbito. E também a polícia civil lavrou esse flagrante da rapaziada que estava lá, né? Querendo passar uma erva, meu irmão. Que não. Deu ruim. Deu ruim. Traficante aqui vai dar ruim mesmo, tá? O pessoal da barca não brinca. Por falar em não brincar, hoje nós fomos fazer uma entrega, não foi o Ramon da eletrônica que ganhou. Quem ganhou foi o Rafael, filho dele. E o Toninho falou assim, foi o Ramon, eu cheguei lá na eletrônica e o Ramon falou assim, Marcos, você está doido? Não ganhei nada não, rapaz. Eu falei, ganhou, rapaz. Para mim, o meu perdão é o que ele falou que era lá da eletrônica. Mas isso acontece, né? Até na Globo. Então, vamos lá. Fizemos a primeira entrega da Mimosa T-Shirt, Estilosa T-Shirt. Se o pessoal quiser, pode ir lá no Instagram, Estilosa T-Shirt. Tem lá. Estilosa T-Shirt. Estilosa T-Shirt. Estilosa T-Shirt. Que chique isso, né, rapaz? E logo em seguida já fizemos lá na Solar. As duas, colada? Então, a primeira entrega, na Ramon Eletrônica, o Ramon que está representando, no caso, o filho, o Rafael, que estava trabalhando. A gente tentou pegar esse pessoal durante a semana, mas estava meio complicado. Falei, então vamos pegar um representante? Fica mais fácil, porque senão fica aqui o prêmio com a gente. E eu acabei de sintonizar uma ideia. O Ramon pegou para o filho e o filho pegou o prêmio para a mãe. Foi. Falaram isso. E o Pedro, né, para a dona Leila. Leila. Para a Leila, né? Para a Leila. Leiliene. 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 Tá bom? Tem muito L aí. Leiliene. Não, eu estou brincando aqui. Lá na Solar Magazine. Inclusive, agradeceu o Zé Ronaldo. Zé Ronaldo, em breve você vai ser parceiro aqui de forma diferente. O café lá estava quente? Estava. O café estava quente. E gostoso. para o meu degustar, ele estava assim um pouco docinho. Eu gosto do bicho mais carregado. Mas estava quentinho, estava saboroso. Você gosta do famoso café de homem? Café de homem. Vamos lá então para a entrega das premiações. Aliás, como é que nós vamos fazer com o Ismael? O dia que eu vim cá ou você for lá. Você já comeu o biscoito do cara. Não, esse aí. Mas não é só um pacote desse aqui não, né? Não, esse aí. Biscoito de garcinho é mochima desse jeito, não. Esse aí é para mim alimentar. Ah, tá. Isso aqui. Então, eu queria dizer que você trouxe o pacote para a gente fazer uma amostragem. Só que você comeu a amostra. Eu comi a amostra. Beleza. Rapaz, você não sabe. A fome é triste. Vamos lá para a entrega da premiação. Estamos aqui com o nosso amigo Ramon representando o Rafael, seu filho, que ganhou. Hoje o Rafael está no trabalho e nós viemos trazendo aqui o presente lindo, maravilhoso da estilosa t-shirt. Ok? Está feita aqui a entrega. Meu amigo, um abraço. Obrigado. Saúde, sucesso para todos nós. Mais uma promoção realizada pela nossa live, pela nossa promoção. E semana que vem tem mais. Muito obrigado. Muito obrigado. Solar Magazine. Tudo que ela faz é pensando em você. E o presente da Leila, que ela ganhou. Concorreu, mandou um vídeo. está aqui na Solar Magazine. Um faquero 24 peças, cedido aqui pelo nosso amigo Zé Ronaldo. E o Pedro, que é representante da Leila, que está lá em Joviania, vai receber nas mãos da nossa vendedora, Natani. Recebendo aqui o prêmio um faquero 24 peças, lindíssimo. Inclusive, a Leila vai nos convidar para jantar estreando o faquero. Obrigado, gente. Continue participando da nossa programação. Vamos sim, vamos lá estrear esse faquero. Temos que lá estrear. Vou falar em estrear, Toninho. Nós temos que semana que vem já começarmos a nova... Pessoal, meus amigos e minhas amigas, mande 98402-0006. Já está valendo. Mande assim, já está valendo. Você já pode para o Dia dos Namorados. Porque nós não vamos fazer o sorteio na sexta-feira, porque na sexta-feira já é o Dia dos Namorados. Então, você pode mandar durante o final de semana, durante a semana, quarta-feira, com o celular nesta posição, na horizontal, popular, celular deitado. Nós podemos fazer diferente. Sim. Nós podemos fazer o seguinte, o pessoal que comentar e curtir e compartilhar... Meu Deus, aí não dou conta não, é muita coisa. É fácil. Ah, é? É, o pessoal que comenta que participa, o pessoal que participa. Isso, mas quem quiser mandar o vídeo também, pode mandar. Não tem problema nenhum. Mande vídeo, curta, compartilhe, quem comentar... Não, comentar e compartilhar, não é isso? Comentar e compartilhar. Tem que comentar e compartilhar. Eu quero concorrer ao presente para os dias dos namorados, ok? Ou então, mande o seu vídeo. Olha, estou assistindo vocês aqui em tal lugar, ok? Em tal bairro, em tal setor. Mande assim, com o celular, nesta posição. Gente, e o 984-02-00-06, também serve para você mandar sugestões, para você fazer um vídeo aí do seu bairro, da sua rua, a sua reivindicação, reclamação, elogios, só não pode xingar o apresentador. Isso não pode. A censura não deixa. Só pode xingar o presidente da República. Porque se você xingar alguém do Supremo Tribunal Federal, eles vão invadir aqui. Você viu aquela, do Alexandre Moraes? Eu estava vendo aquela lá. Cara, o Alexandre Moraes é doido, meu. O seu Lomar participou com a gente, já está aqui participando também. Ô, seu Lomar, obrigado aí, né? Ô, o Alexandre, o Alexandre Moraes ficou doido. Quer dizer, o Supremo, ele mesmo investiga, ele mesmo manda prender, e ele mesmo vai julgar. É. Aí pá, aí pá, Como é que é? Aí pá, aí pá. Aí pá, aí pá. Não, o mais engraçado é que lá no Supremo, Obrigado, Roberto. lá no Supremo, tem o ex-advogado de PCC. É. Isso é outra história, né? Eu quero, por falar em outra história, gente, final de semana está chegando, Quero pedir a vocês, com muita responsabilidade, lógico que está todo mundo muito recluso, muito fechado, as pessoas estão se sentindo abafadas, presas, né? Por causa até do uso da máscara, isso é irritante, assim, eu tenho vontade, né? Eu sei, mas vai passar. Tudo bem? Então, eu quero aqui lembrar a vocês que nós estamos num momento, existem milênios, séculos, décadas, certo? Existem anos, existem meses, dias, existem horas, minutos, segundos, milésimos de segundo, mas existe um instante, e um instante é impossível se calcular. Então, nós estamos para aquele que nos criou, e criou e rege o universo, em apenas um instante, tá? Então, aguenta firme, vai dar certo, vai passar, vamos ter fé, isso vai passar, ok? Não, vou falar nisso, acabei de receber um negócio aqui, sim, que eu estou rindo demais, o pessoal, o pessoal colocou aí na internet, né? Sim. Pegou a logomarca da feitura de Goiartuba, e colocou que agora tem rodízio de quem vai andar. O número par do chinelo anda nos dias, segunda, quarta e sexta, e os números ímpar, anda terça, quinta e sábado agora. Inclusive, o pessoal pode ir lá no shopping, lá na Avenida Seca, fazer as compras, viu? Então, detalhe, vai ano no vale, porque tem duas numerações, aí dá conflito de endereço. Tá certo. Tá bom. Ai, meu Deus do céu. Agora... Mas voltando aqui ao assunto da coisa séria, você já vacinou, Pereira? Eu, já. só que aí eu não estou dentro das características exigidas aí para vacinar, né? Eu nem estou tão velho, também não estou tão novo. Eu estou achando que sua mãe te registrou na terra. Não, por exemplo, eu vi, eu, eu, eu vi que isso é crucificado, né? Eu vi... Alarga esse bobagem, vamos falar da vacina. Você não foi o cara que, que falou para a Noé que ele estava ficando doido de construir aquela arca, não? Não, 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 e aí eu ainda não tinha nascido. Se bem que... Bom, deixa eu falar. Vamos falar sobre vacinação, a vacina contra a gripe, a influenza, ou H1N1, continua, pessoal. Vamos lá. Campanha contra a gripe e influenza ou H1N1, como queira, continua a vacinação aqui na Feira Coberta de Goiatuba. E atenção, crianças de seis meses a cinco anos de idade, pessoas com deficiência, gestantes, mulheres que tiveram seus bebezinhos agora recentes, adultos de 55 a 59 anos, professores das escolas públicas e privadas, motoristas de transporte coletivo e caminhoneiros. vocês podem vir aqui à Feira Coberta das oito às dezesseis horas, de segunda à sexta-feira, tá? Vacina para todo mundo. E atenção, usa máscara. Usa máscara. O boletim completo aí. Ah, ok. Pode mandar para a gente o boletim do Covid aí, né, aqui da contaminação em Goiatuba. Está chegando para a gente aqui em primeira mão. Já está na mão? Está na mão. Que isso, rapaz. Que informação mais rápida. Goiatuba, casos confirmados. 22 casos internados. 1. Em isolamento. 4. Curados, graças a Deus. 16. Tivemos apenas um óbito. Infelizmente, mas tivemos. Foram 251 casos descartados. Casos em análise. Ainda três que estão em análise. Pessoas já testadas. Foram mais de 276 pessoas. 276 pessoas em Goiatuba. Isso na cidade de Goiatuba. Isso é uma atualização realizada agora às 18 horas e 45 minutos. Ou seja, está fresquinha a informação. Em dois minutos. Que isso aí. Primeira mão para vocês aqui no nosso programa. Vamos aqui ressaltar. Esses dias o pessoal começou na internet. Ah, nunca já se vi isso. O número foi lá em cima e depois desceu. Como assim? Isso é mentira. É porque o pessoal não percebeu, assim, algumas pessoas não leram no boletim esses dias que estava escrito assim, ó, casos de outro município que foram testados, se eu não me engano, dois. Casos que não pertencem. Não era o nosso. Foi testado aqui, mas não era nosso. Ou seja, foi realizado o teste aqui. O exame, mas... Porque são municípios da região que não tinham disponibilidade do teste e vieram fazer o teste. Ou, na verdade, cedemos os testes para essas pessoas serem testadas. Então, é bom que isso seja dito. É bom que isso seja feito. Pessoal, estamos chegando ao final do programa. Ana Maria Alves aqui mandou aqui. Marcos, eu gosto muito do seu programa. Obrigado, Ana Maria. Um beijo para você, querida. Eu sei que é bondade do seu coração, tá? Mas, mesmo assim, agradeço. A Maria Aparecida Dark Barros. Ô, um abraço. Obrigado, né? Olá, o Abia, o Fabrício, o pessoal todo lá. O Valtinho, um abraço. Obrigado, viu? Deus abençoe vocês aí. Eu quero aqui, gente, encerrar o programa já. Vamos fechar. Vamos embora. Hoje é sexta-feira. Sexta, né? Hoje é sexta-feira. O Torresmo já está fritando a minha... O Nicodemos já me garantiu que hoje eu tenho direito a um torresmo e um prestobar, mano. Ó, gente, dois torresmo daqueles, dois copões de leite, caipira. Hum, mas é bom, rapaz, do céu. Olha os experimentos também. Com mel ainda? Rapaz, mas fica só delícia. Gente, vamos encerrando aqui essa semana. Graças a Deus, 16 pessoas foram curadas já daqui do trocinho aí, dessa praga mardita aqui no município. Então, graças a Deus. Vamos comemorar o resultado positivo? Tem se agravado? Tem. É preciso que se cuide? É. Extremamente necessário que nós cuidemos. Por isso foi emitido um decreto para que as pessoas usem esse negócio. É desagradável, gente? É. Mas vai passar. Vai passar. Como eu sempre digo aqui, não há mal que dure para sempre. O bem sempre vai vencer o mal. O mal talvez possa persistir por alguns instantes, mas um dia, com certeza, ele vai cair. Estou parafraseando aqui, plagiando palavras do Silvio Santos. Essa frase não é minha. Que é um cara... É, um dos maiores comunicadores, acho que, do mundo, talvez. Mas para encerrar aqui, eu quero dizer a vocês que foi uma semana produtiva, uma semana de muito trabalho. Quero mandar um grande abraço a todos os funcionários da Prefeitura Municipal, pessoal do Centro de Obras, que estão aí aproveitando esse momento de seca para trabalhar, realizar um bom trabalho aí na nossa cidade. Um abraço a vocês, todos os funcionários públicos municipais, pessoal da coleta, são fantásticos aqui os meninos. Um abraço. E eu quero aqui, de coração, mandar um grande abraço, mandar um grande abraço a todas as nossas enfermeiras. Meu querido Herbert Pereira, um abraço mais uma vez, um beijo. Tia Neuza, pessoal. Ei, Cláudia. Eu quero mandar um forte abraço, assim, especial, render aqui a minha homenagem aos profissionais da linha de frente. Falar isso depois, vamos falar sobre a campanha do voluntariado, que o pessoal da faculdade está chamando, o pessoal dos cursos que quiser ser voluntário para colaborar. É, e o pessoal que reclama que não está 24 horas. É, vai ser, então seja voluntário. Pegue o doutor, dá seis da tarde, dá seis da manhã. Pegue o doutor, dá seis da tarde, dá seis da manhã. Tá, vai ser voluntário. Às vezes ficar reclamando, faça alguma coisa. Ou faça a coisa certa. Eu quero render aqui a minha homenagem ao pessoal da linha de frente. Eu começo desde o pessoal que atende lá na parte externa do hospital, até o cirurgião mais graduado que tivermos aí no hospital, não sei quem é. Isso não desqualifica ninguém de vocês. Enfermeiros, enfermeiras, médicos, faxineiros, pessoal do atendimento, telefonista, enfim, todos vocês. As meninas do pronto-socorro lá, na emergência do hospital, pessoal dos postos de saúde, que agora nós estamos praticamente só com dois funcionando. Gente, não é fácil, porque esse pessoal está arriscando a vida deles para tentar melhorar a nossa vida, atender a nossa vida. Eu gostaria aqui de fazer essa homenagem, nessa sexta-feira, encerrar o programa com essa homenagem a esses profissionais da área de saúde. O nosso reconhecimento a vocês. Vocês são de um talento, de um carinho muito, mas muito grande. E eu quero deixar aqui o meu agradecimento pessoal a todas essas pessoas fantásticas que estão nos acudindo, nos atendendo. Pessoal que está nas barreiras sanitárias, na estrada, na beira da estrada. Enfim, há toda uma estrutura. Colocando sua vida em risco duas vezes. Duas vezes, na beira da estrada e tentando combater o vírus. Então, gente, por favor, faça a sua parte, tá? Faça a sua parte também, ok? Que Deus, nosso Pai Celestial, nos abençoe, nos guarde, nos proteja. Nos conceda um final de semana abençoado de muita paz. Que Ele nos conceda um final de semana alegre, um final de semana tranquilo. Mas tenhamos nós todos a fé e a certeza que isso tudo vai passar. E nós teremos muito a comemorar. Mas não se importe. Se porventura você tropeçar, é certo que você pode até se ferir. Você pode até se arranhar. Você pode se machucar. Porém, você irá se levantar, lavar as suas feridas e continuar a jornada. Não é um tropeço, não é uma pedra que vai fazer com que você encerre a sua caminhada. Um abraço, Toinho. Um abraço. E lembrando que o show dura uma noite, mas a alegria... A alegria vem pela manhã. Fiquem todos com Deus e vamos que vamos. Vamos que vamos. Gente, muito obrigado. Fiquem todos... Você vai repetir o riso ou não? Não, agora não vai embora. Vai embora na tola mesmo, você na seca. O Codemo já ligou aqui já de novo. O Codemo já ligou? Já ligou. Meu Deus do céu. Presta o bairro, ele está até amolado. Amolou com o Lima, KF, né? Tá beleza. Gente, um abraço. Vamos me encerrar agora. Faz assim, 3, 2, 1 e... Está no ar, prosa, polícia e polícia.